Olá, amigas e amigos. O nosso assunto de hoje é gestão pública e saúde. No Brasil, a saúde é um aspecto muito importante. Somos um país de média renda, onde a necessidade da população e da universalização do acesso à saúde é fundamental. E temos à nossa disposição o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma referência internacional e um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde do mundo. Então, convido a vocês a entender como é que funciona o SUS, como é que as questões de gestão pública podem ajudar na eficácia e na eficiência da saúde e dos resultados da aplicação desses recursos humanos, desses recursos de equipamentos e materiais e de recursos financeiros. Vocês verão a nossa discussão no podcast e terão também a oportunidade de ler no artigo que será divulgado na página da Fundação Liberdade Econômica. Muito obrigado.